Boa bola do Hugo para o Luiz Henrique, devolveu para o Hugo na área, chegou na cobertura bem o Lucas Santos. Faz o passo para o Levi, Lucas Santos em cima, vem para o lance, na bola. A bola espirra e sobra ali para o Lucas Santos, puxar o contra-ataque na Briosa. Tenta descer contra-ataque a portuguesa, puxa o Lucas Santos, a inversal para a velocidade do Romarinho. Lucas Santos. Tenta descer contra-ataque a portuguesa, puxar o contra-ataque a portuguesa, puxar o contra-ataque a portuguesa. Tenta descer contra-ataque a portuguesa, puxar o contra-ataque a portuguesa. Tenta descer contra-ataque a portuguesa, puxar o contra-ataque a portuguesa. Tchau, tchau 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 Tchau